Isso aqui representa muito, representa a interiorização de uma instituição que tem grande relevância na saúde de todo o estado, que é a Liga Contra o Câncer, você aproximar do povo do interior os serviços oferecidos por uma instituição tão grandiosa como essa. Enquanto o município a gente viu como uma oportunidade, passa um filme na nossa cabeça, o doutor Luciano nos procurou na época dizendo que o Rai Novos estava em uma disputa com outra cidade para possivelmente receber e se eu tinha como conseguir rapidamente a doação de um terreno do município para viabilizar o projeto. Naquela ocasião eu disse ao doutor Luciano, nem que a gente doe o terreno onde é o estádio de futebol, a gente vai encontrar um terreno viável. E um dia a gente mobilizou a Câmara, encontrou o terreno, apresentamos o projeto, a Câmara aprovou e a gente fez a doação para a Liga Contra o Câncer, buscando viabilizar a chegada dessa instituição aqui. O senador Stifson, que tinha o compromisso de destinar a emenda, uma emenda de custeio para a Liga, e a Liga economiza o dinheiro e construiu aqui essa instituição, uma parcela desse recurso. Foi na época do governo Bolsonaro, outra parcela já, agora recurso federal também, na época do presidente Lula. Então, assim, isso aqui é uma conquista coletiva, uma conquista da sociedade. É você trazer mais dignidade para as pessoas, dignidade humana, diminuir as distâncias de atendimento à população. Parabenizo o senador Stifson pela iniciativa de colocar uma quantia grande de recursos para viabilizar um projeto como esse. Isso não é simples, não é um valor mínimo, ele deu uma contribuição significativa para isso. A prefeitura deu sua humilde contribuição, porque se não houvesse um terreno, possivelmente não era viabilizado um projeto como esse. Então, o melhor terreno que a prefeitura tinha na época. Na entrada da BR, mais de 3 mil metros quadrados aqui, para poder ter também um potencial desenvolvimento aqui da Liga. A Liga poder crescer futuramente, expandir ainda mais seus serviços. E, principalmente, também a diretoria da Liga, que, estrategicamente, fez os estudos técnicos, viu que o Rai Novos tinha essa viabilidade de polarizar 38 municípios para atender a população. Então, a gente fica feliz de dar a nossa humilde contribuição e participar desse processo histórico aqui. O Rai Novos, como eu disse, antigamente só dependia da mineração. Hoje é um polo de mineração, é um polo de comércio, é um polo de serviço, é um polo de educação. E, com a Liga agora, a gente que já era um polo de saúde, vem a consolidar ainda mais, a consolidar totalmente para um grande polo de saúde aqui no interior do Rio Grande do Mal. Prefeito, hoje muitos pacientes oncológicos, o Ciro e Dó, ou viagem para Mossoró ou para Natal. E um dos objetivos dessa Liga é justamente cortar distâncias. Para os municípios, vai ter um impacto também financeiro, por exemplo, a chegada e a redução de despesas? Exatamente, sim, porque hoje a gente, antes a gente tinha um prestador local, que a gente tinha tomografia e tinha ressonância. Esse prestador, ele não quis mais prestar serviço ao SUS, a gente ficou enviando essas pessoas para Natal, para Caicó. Com a chegada da Liga, tomografia, ressonância, mamografia, todos esses exames serão feitos aqui, e, curtando essa distância, é importante que a população saiba a Liga, que é um centro de diagnóstico inicialmente. Vai ter esses exames ofertados para a população. A Liga é uma entidade privada filantrópica, ela não visa lucro, então precisa que o município pactue. Não pode o cidadão aqui chegar diretamente e ser atendido sem uma pactuação. O município precisa pagar por esses exames, paga a sua cota mensal e regula as pessoas. Qualquer município aqui da região vai poder usufruir desse serviço, ou também plano privado, ou a pessoa pagar particularmente. Mas há um grande plus, que é a expansão aqui da Liga e passar a ter, como já foi dito aqui pelos diretores, vai passar a ter quimioterapia aqui. Então você vai deixar de ir para a capital, você vai deixar de ir para outros polos e ter esse atendimento aqui, que é uma grande conquista, além de um centro de ensino e pesquisa da Liga, vai ser sediada aqui nesse espaço. Então a gente fica feliz com essa importante conquista para o Raios Novos, para o Seridói e até para a parte da Paraíba.